Muito se fala em cidades inteligentes, verbas substanciais são aplicadas para incrementar essa realidade, sendo que muitas prefeituras alcançaram progressos consideráveis capazes de permitir que a tecnologia possa melhorar a vida do cidadão. Mas enquanto esperamos a implantação de estruturas sofisticadas, bem que se podia aproveitar o uso do celular que todos possuem para agilizar soluções tão elementares quanto importantes. Se um sinaleiro, por exemplo, para de funcionar, os motoristas podiam enviar e receber informações de uma central, algo simples e direto, mas que funcione. Ao verificar uma infração danosa, veículos despejando empulho ou um carro de som estuprando tímpulos, seria o Nirvana ter um canal para registrar filmando, por que não, o ato de desrespeito permitindo uma punição. Olho no olho, na ausência de fiscais suficientes para atender uma capital com milhões de habitantes e centenas de bairros, me parece justo e lógico que a própria comunidade tenha opções para exercer essa função. Isso em diversas equações urbanas. Basta vontade política numa união entre a administração pública, legislativo e judiciário para que gravações sejam utilizadas como fonte de multas. Não é simples, mas é possível e a gente pode acabar com esses vândalos do cotidiano.